Capítulo 25 Durmo um pouco, acordo, durmo outro pouco e torno a acordar. Faço isso diversas vezes. Quero ver o exato instante em que ela aparece. Mas, quando dei por mim, ela já estava sentada na mesma cadeira da noite anterior. O ponteiro fosforescente do relógio de cabeceira indica que são pouco mais de três da manhã. A cortina, que, com certeza, se errei antes de mergulhar na cama, está aberta. Do mesmo jeito que ontem, mas não há luar. Esse é o único detalhe diferente. Há nuvens espessas no céu. Talvez esteja até chovendo. Dentro do quarto, a escuridão é muito mais intensa que ontem. E, filtrada pela vegetação, a luz das luminárias do jardim mal chega até mim. Meus olhos demoram a se habituar à escuridão. Cotovelo sobre a mesa e rosto apoiado nas mãos. A garota observa o quadro a óleo que pende da parede. Está usando o mesmo vestido de ontem. Por mais que aguce o olhar, a escuridão intensa me impede de divisar seu rosto. Em compensação, os contornos do seu corpo e do seu rosto se destacam com estranha clareza e flutuam no escuro, compondo uma figura tridimensional. Não há dúvida de que ali está a senhora Saeque adolescente. Parece-me que algum tipo de pensamento absorve totalmente a atenção da garota. Ou pode ser que ela esteja vivendo um sonho longo e profundo. Melhor ainda, talvez a própria garota seja o sonho longo e profundo da senhora Saeque. De todo modo, procuro respirar com suavidade para não perturbar o equilíbrio do momento. Eu me paraliso inteiramente. Só movo o olhar para o relógio vez ou outra a fim de confirmar as horas, as quais passam de maneira lenta, mais uniforme e segura. De repente, meu coração começa a pulsar alto. O som seco ecoa no quarto, semelhante a insistentes batidas à porta, firme e resoluto na madrugada silenciosa. Quem mais se espanta com isso sou eu. Tanto que quase caio da cama. A silhueta escura da garota ondula ligeiramente. Ela ergue o rosto e apura os ouvidos na escuridão. O pulsar do meu coração tinha chegado aos seus ouvidos. Ela tomba a cabeça de leve para um dos lados e concentra a atenção como um pequeno animal selvagem que ouviu um ruído estranho. Em seguida, volto o rosto na direção da minha cama. Mas meus olhos não estão refletidos nos dela. Eu percebo isso. Não faço parte do seu sonho. Eu e ela estamos em mundos diferentes. Separados por uma linha demarcatória invisível. Logo, o violento pulsar do meu coração se acalma tão abrupto como começou. Minha respiração também se normaliza. Volto a anular minha presença e a garota desiste de apurar os ouvidos. Torna a olhar o quadro Kafka beira-mar. Como antes, apoia os cotovelos na mesa e o rosto nas mãos e seu espírito se volta inteiro para o rapaz e para a paisagem de verão dentro do quadro. Cerca de vinte minutos depois, a bela garota se vai. Como no dia anterior, ergue-se da cadeira, caminha descalça na direção da porta e, sem abri-la, desaparece silenciosamente. Permaneço ainda algum tempo na mesma posição e, em seguida, me ergo e saio da cama. Com as luzes apagadas, sento-me na cadeira em que ela se sentara. Apoio os cotovelos na escrivaninha e mergulho no eco da sua passagem. Entre ela e mim, existe ao menos um ponto em comum. Esta verdade me vem de maneira subitamente. Isso mesmo. Nós dois estamos apaixonados por pessoas que já não pertencem a este mundo. Pouco depois, caio em sono agitado. O corpo busca um sono profundo, mas a consciência se empenha em permanecer alerta. E eu oscilo entre os dois extremos. Pássaros iniciam seu alegre churriar no jardim e me despertam de vez. Visto jeans, camisa de manga comprida sobre a camisa e saio. São pouco mais de cinco da manhã e não há sinais de presença humana nos arredores. Cruzo as ruas da antiga cidade, atravesso o pinheiral que serve de anteparo contra o vento, ultrapasso o quebra-mar e saio na areia da praia. O ar está parado. Nuvens cinzentas encobrem completamente o céu, mas não há sinal de chuva iminente. Amanhecer sereno. As nuvens abafam e absorvem todos os sons sobre a face da terra. Ando durante algum tempo pelo caminho à beira-mar, imaginando que o rapaz do quadro deve ter instalado sua cadeira de lona e se sentado em algum ponto desta praia. mas não consigo estabelecer onde com exatidão. No quadro, a paisagem de fundo é apenas areia, horizonte, nuvens e céu. E ilhas? Mas, há muitas ilhas por aqui e eu não consigo me lembrar direito do formato daquelas desenhadas no quadro. Sento-me na areia e com os dedos enquadro a paisagem marítima a esmo. E nela posiciono o garoto na cadeira. Uma gaivota branca corta indecisa o céu sem vento. Ondas miúdas quebram na areia a intervalos regulares compondo uma linha suave. Mas, logo, se retraem deixando atrás um rastro de espuma rala. dou-me conta de que estou com ciúmes do garoto do quadro. Você está com ciúmes do garoto do quadro. Veja bem, você está com ciúmes de um pobre rapaz que morreu bestamente com 20 anos de idade só porque foi tomado por outra pessoa. É num episódio que, aliás, aconteceu há quase 30 anos. Ciúme tão intenso que chega lhe apertar o coração. Tudo isso é novidade para você. Agora, sabe o que é ciúme? Esse sentimento que devasta o coração como uma queimada. Desde o dia em que nasceu até hoje, você nunca invejou ninguém, nunca quis ser outra pessoa. Mas agora, nutre uma inveja profunda por esse garoto. Não lhe importa saber que será torturado e morto com golpes de cano de ferro antes de completar os 20 anos. Você deseja ser esse rapaz e amar incondicionalmente a senhora sair aqui da época em que ela tinha entre 15 e 20 anos de idade e deseja também ser amado incondicionalmente por ela. Quer abraçá-la sem restrições, quer copular com ela muitas, muitas vezes, quer acariciar todas as partes do corpo dela, quer também que ela acaricie todos os cantos e recantos do seu corpo e mesmo depois de morto, gostaria de permanecer gravado no íntimo dela como uma lenda ou uma imagem, quer ser amado por ela todas as noites, ser parte de suas recordações, sua situação estranha realmente, está apaixonado por uma imagem feminina que já não existe e tem ciúmes de um rapaz que já morreu, apesar de tudo, sua paixão é mais verdadeira e dolorosa que qualquer sentimento jamais experimentado por você e não há saída possível, não existe nem mesmo a possibilidade de achar uma saída, você está perdido no labirinto do tempo e o que é mais importante, não tem a mínima vontade de sair dele, certo? Disse um menino chamado Corvo, disse um menino chamado Corvo, Oshima chega um pouco mais tarde que ontem, antes disso eu já tinha passado o aspirador de pó no primeiro e no segundo andar, tirado o pó de mesas e cadeiras com pano úmido, aberto e limpado as janelas, lavado o banheiro, esvaziado as latas de lixo e trocado as águas dos vasos de flor, tinha também acendido a luz das salas, ligado o computador de pesquisas e agora só faltava abrir os portões. Oshima checa um a um todos os preparativos e afinal a cena demonstrando certo prazer. Você aprende depressa, diz ele. Fervo a água e preparo o café para Oshima. Eu mesmo tomo minha xícara de chá preto Earl Grey como ontem. Lá fora a chuva havia começado a cair. Chuva forte, trovões ecoam à distância. Ainda nem é meio-dia, mas está escuro como se o dia já estivesse findado. Oshima, tem um pedido a lhe fazer? Que pedido? Você me conseguiria a partitura de Kafka beira-mar? Oshima pensa um pouco. Se ela consta no catálogo do site das edituras de partitura, talvez seja possível baixá-la pagando um pouco. Mais tarde, pesquiso para você. Muito obrigado. Oshima se senta a um canto do balcão, mergulha um minúsculo cubo de açúcar no café e o mexe cuidadosamente com uma colher. Então, gostou da canção? Muito. Eu também gosto. É ao mesmo tempo bonita e original, cândida e profunda. A personalidade da compositora nos chega diretamente através dela. Mas a letra é repleta de simbolismos. Poesia e simbolismo sempre andam de mãos dadas desde tempos imemoriais, do mesmo jeito que pirata e rum. Você acha que a senhora Saeki compreendia o sentido das palavras que usou? Oshima ergue a cabeça e apura os ouvidos para o ribombar longínquo do trovão como se calculasse sua distância e depois se volta para mim. Não necessariamente simbologia e sentido são duas coisas diferentes. Acho que ela obteve as palavras certas porque ignorou as tediosas formalidades do sentido ou da lógica. Colheu as palavras de um sonho como alguém que gentilmente apanha uma borboleta em pleno voo pelas asas. Artistas são pessoas capazes de contornar coisas tediosas. Você está querendo dizer que a senhora Saeki talvez tenha encontrado as palavras do seu verso em outro espaço como por exemplo em um sonho? A maioria dos grandes poemas é composta dessa maneira mas se as palavras neles existentes não conseguirem encontrar um túnel de comunicação profético com o leitor não estarão cumprindo sua função poética. Mas existem muitos poemas que só fingem fazer isso. Exatamente fingir é fácil basta aprender uma sede se você usar palavras que parecem simbólicas obterá um arremedo de poesia. Mas acho que existe algo premente em cáfrica beira mar. Também acho as palavras não são superficiais se bem que no meu caso letra e música já se incorporaram de tal maneira um ao outro que perdi a capacidade de considerar apenas a poesia e de julgar corretamente o poder persuasivo das palavras. Seja como for a senhora sae que era dotada de poderoso talento natural além de musicalidade. Tinha também real senso de oportunidade e sabia vislumbrar uma chance e agarrá-la. Na certa teria desenvolvido essas aptidões livremente caso não tivesse aberto mão da própria vida em decorrência daquele incidente doloroso. Foi uma pena muito grande em diversos sentidos. e onde foi parar todo o imenso talento dela? Pergunto Oshima me encara você quer saber o que aconteceu com o talento da senhora Saeke depois que o namorado morreu? Confirmo e acrescento se talento é uma espécie de energia natural ele deveria estar procurando um meio de se expressar certo? Hum não sei sua destinação é imprevisível talentos podem simplesmente desaparecer ou mergulhar nas profundezas como uma corrente subterrânea e fluir para lugares desconhecidos ou a senhora Saeke pode ter direcionado seu talento para algo diferente não um musical eu digo para algo diferente por exemplo não consigo me expressar não sei eu apenas tive essa impressão algo por exemplo sem forma definida sem forma definida quero dizer algo que ela busca para si mesma invisível aos demais para uma atividade íntima talvez o shima leva a mão a testa e afasta o cabelo mechas finas escapam por entre os dedos delgados você tem opiniões interessantes realmente depois de sair desta cidade a senhora sae que pode ter ido para um lugar que desconhecemos e direcionado seu talento para esse algo sem forma definida que você menciona mas lembre-se que ela dou desaparecida durante 25 anos de modo que só poderemos saber o que ela andou fazendo ou onde esteve nesse período perguntando a ela depois de hesitar alguns instantes tomo coragem e digo posso perguntar uma coisa realmente boba realmente boba sinto as faces em fogo desmesuradamente boba pode eu gosto de coisas realmente desmesuradamente bobas nem eu acredito no que vou perguntar Oshima pende a cabeça de leve para um lado e espera você acha possível que a senhora Saeki seja minha mãe Oshima não diz nada recostado no balcão ele procura as palavras com cuidado gasta tempo nisso enquanto isso concentra atenção no tic tac do relógio finalmente ele diz resumindo em poucas palavras o sentido da sua pergunta você está querendo saber se seria possível que aos 20 anos de idade a senhora Saeki tenha saído desesperada de Takamatsu e se ocultado em algum canto quando então teria conhecido seu pai Koichi Tamura casado com ele sido abençoada com o nascimento de uma criança você e quatro anos depois fugido de casa por algum motivo abandonando a referida criança para retornar a terra natal dela Chicoco após o misterioso período sobre o qual nada sabemos isso a possibilidade existe não nego ou melhor no momento não disponho de provas que refutem essa hipótese boa parte da vida dela está envolta em mistério existe realmente um boato de que viveu uns tempos em Tóquio e ela tem mais ou menos a mesma idade do seu pai mas quando retornou a Takamatsu ela estava sozinha ela pode até ter tido uma filha que leva agora uma vida independente em algum lugar claro por falar nisso quantos anos deve ter sua irmã 21 como eu diz Oshima mas tudo indica que não sou sua irmã tem um pai e mãe e um irmão mais velho gente boa muito melhor que eu e se quer saber todos sangue do mesmo sangue Oshima cruza os braços e observa meu rosto por alguns instantes mas agora quem tem uma pergunta a fazer sou eu você já examinou sua certidão de nascimento nela você encontraria com facilidade tanto o nome como a idade da sua mãe claro que examinei e qual era o nome da sua mãe não consta digo Oshima se espanta ouvir isso não consta como assim que eu saiba isso é impossível não consta de verdade como isso se tornou possível nem eu mesmo sei mas de acordo com a certidão não tenho mãe nem irmã no documento só aparecem o nome do meu pai e o meu em outras palavras sou filho natural do ponto de vista legal filho nascido fora do casamento ou seja ilegítimo em outras palavras sou filho natural do ponto de vista legal filho nascido fora do casamento ou seja ilegítimo mas na realidade você teve mãe e irmã aceno a cabeça até os quatro anos eu realmente tinha mãe e irmã nós quatro vivíamos numa casa e constituíamos uma família disso me lembro perfeitamente não é imaginação nem nada e logo depois do meu quarto aniversário as duas foram embora retiro da carteira a foto em que eu e minha irmã brincamos a beira mar o shima observa por momentos sorri e me devolve cá fica a beira mar diz o shima aceno concordando e guardo a velha foto na minha carteira lá fora o vento dança e a chuva fustiga vidraça com estrépido a luz do teto projeta nossas sombras no piso elas parecem confabular algo sinistro no mundo do avesso você não se lembra do rosto da sua mãe se você conviveu com ela até os quatro anos deveria ter ao menos uma vaga lembrança das feições dela sacudo a cabeça e nego não consigo me lembrar de jeito nenhum não sei por que a área da minha memória correspondente ao rosto da minha mãe está escura como se alguém a tivesse pintado de preto o shima pensa algum tempo e depois diz que acha de me falar um pouco mais a respeito das razões pelas quais você supõe que a senhora sae que seja sua mãe ah vamos mudar de assunto shima acho que estou ficando obcecado por essa história não faz mal conte me tudo que lhe vem a cabeça se isso é ou não obsessão decidiremos mais tarde depois de pensar a respeito sobre o piso a sombra de shima se desloca acompanhando um ligeiro movimento da parte dele mas a sombra parece ter se movido mais que o próprio shima digo existem inúmeras coincidências entre a minha história e a da senhora saeque elas se encaixam perfeitamente como peças de quebra cabeças tem-me conta disso enquanto ouvia Kafka beira mar para começar cheguei a esta biblioteca como que arrastado por mãos invisíveis do meu bairro Nakano até Takamatsu praticamente em linha reta e isso é realmente estranho se você pensar bem é verdade lembra um enredo de uma tragédia grega concorda Hiroshima digo e eu estou apaixonado por ela pela senhora saeque isso acho que sim acha que sim está querendo dizer que talvez esteja apaixonado pela senhora saeque ou que está apaixonado talvez pela senhora saeque sinto o rosto avermelhar não consigo explicar direito a questão é complexa demais e há muitos pontos nela que nem eu consigo entender direito mas você acha que está apaixonado e acha que é pela senhora saeque isso respondo e muito acha e muito concordo com o aceno de cabeça mas ao mesmo tempo a probabilidade dela ser sua mãe existe concordo com o novo aceno a carga que você leva aos ombros é excessivamente pesada para um rapazinho em berbe de 15 anos diz Oshima tomando cuidadosamente um gole do café e devolvendo em seguida a xícara ao pires não estou dizendo que isso seja errado mas em todo acontecimento existe um ponto crítico permaneço em silêncio Oshima leva um dedo à têmpora e pensa alguns instantes depois cruza os dedos delgados sobre o peito vou ver se consigo a partitura de Kafka Beira Mar o mais rápido possível é melhor você voltar para o seu quarto e deixar por minha conta o resto do serviço na hora do almoço substitua Oshima no balcão de atendimento hoje temos menos visitantes que de costume por causa da chuva ao retornar do almoço Oshima me entrega uma cópia da partitura de Kafka Beira Mar no envelope grande tudo é muito fácil hoje em dia comenta muito obrigado se não se incomoda gostaria que levasse uma xícara de café para o andar superior você faz um café muito bom sabia preparo o café fresco ponho numa bandeja e o levo para a senhora saeque no andar superior sem açúcar nem creme a porta está escancarada como de hábito ela está a escrivaninha escrevendo alguma coisa deposito a bandeja sobre a mesa e ela ergue o rosto e me sorri depois tampa a caneta e a depõe sobre o papel então já se adaptou aos poucos respondo você está livre agora estou sente-se aí então diz a senhora saeque apontando uma cadeira de madeira perto da mesa vamos conversar um pouco começa a trovejar de novo o ribombo é distante por enquanto mas vem se aproximando eu me sento no local indicado quantos anos você tem mesmo dezesseis quinze para falar a verdade meu aniversário foi a pouco você fugiu de casa não é sim senhora teve razões especiais para fugir sacudo a cabeça negando que devo dizer afinal enquanto aguarda minha resposta a senhora saeque apanha a xícara e toma um gole de café senti que acabaria desvirtuado de maneira irreparável caso continuasse por lá digo afinal desvirtuado repete a senhora saeque apertando de leve os olhos isso depois de breve pausa a senhora saeque observa acho surpreendente uma pessoa da sua idade usar termos como desvirtuar desperta meu interesse sabe o que você quis dizer com acabar desvirtuado em termos práticos busco as palavras antes de mais nada vou atrás do menino chamado corvo mas não o acho em lugar algum procuro então eu mesmo as palavras mas isso toma tempo a senhora saeque porém espera imóvel e em silêncio um relâmpago cintila e depois de breve pausa ouço outro ribombo distante senti que minha imagem acabaria alterada para algo que não sou a senhora saeque me observa com muito interesse mas já que o tempo existe todas as pessoas acabam afinal desvirtuadas ou seja tem suas imagens alteradas concorda cedo ou tarde mesmo que um dia acabem desvirtuadas as pessoas precisam de um lugar para onde possam retornar um lugar para onde possam retornar ou seja um lugar para onde vale a pena retornar a senhora saeque me encara imóvel em rubiço mas tomo coragem e ergo a cabeça ela usa um vestido azul marinho de mangas curtas pelo jeito possui uma grande quantidade de vestidos em diversos tons de azul um colar fino de prata e um relógio com pulseira de couro preta é tudo que ela usa como adorno procuro dentro dela a jovem de 15 anos logo a encontro ela dorme na floresta da alma furtiva como uma figura em quadro trompe d'olée mas basta aguçar meus olhos para vê-la meu coração começa produzir ruídos secos outra vez alguém martela um longo prego na parede do meu coração você fala coisas muito sensatas para um garoto de 15 anos não sei o que responder de modo que me mantenho em silêncio nos meus 15 anos eu também vivia pensando em ir embora para um outro mundo para um lugar onde ninguém fosse capaz de me alcançar onde o tempo não passasse mas tal lugar não existe no mundo exato e por isso vivo deste jeito no mundo onde coisas são desvirtuadas espíritos sucumbem e o tempo não para nunca de passar diz ela calando-se por instantes em silenciosa referência a passagem do tempo em seguida prossegue mas aos 15 anos eu tinha a certeza de que esse lugar existia e também de que na alguma parte do mundo eu acharia entrada para ele a senhora era muito solitária aos 15 anos sim num certo sentido fui solitária não sozinha mas ainda assim extremamente solitária pois sabia que jamais seria mais feliz do que eu era então isso eu tinha certeza de modo que eu queria entrar nesse lugar em que o tempo não passa e ali ficar para sempre do jeito como eu era pois eu quero envelhecer o mais rápido possível a senhora Saeki se afasta um pouco e procura ler a minha fisionomia você deve ser mais forte que eu mais independente nos meus 15 anos eu apenas alimentava a ilusão de fugir da realidade mas você não foge dela ao contrário você a enfrenta luta contra ela há aí uma grande diferença há aí uma grande diferença não sou forte nem muito independente a realidade está apenas me tangendo me obrigando a seguir adiante mas não digo nada você me lembra certo rapaz de 15 anos que conheci há muito muito tempo esse rapaz se parece comigo pergunto você é mais alto e mais robusto mas acho que se parecem sim ele não tinha assunto para conversar com rapazes da idade dele de modo que vivia trancado em seu próprio quarto lendo livros e ouvindo músicas e como você costumava franzir o senho quando falava de temas difíceis me disseram que você também gosta muito de ler concordo com o aceno de cabeça a senhora saeque e olha o relógio gostei do café obrigada eu me levanto e faço a menção de sair do quarto a senhora saeque apanha a caneta preta desatarraxa tampa lentamente e se prepara para escrever de novo outro raio corta o céu e por instantes o aposento se tinge de um estranho colorido depois de curta pausa troveja as pausas estão se tornando cada vez mais curtas cáfica chama a senhora saeque paro na soleira da porta e me volto acaba de me ocorrer que nos velhos tempos escrevi um livro sobre trovoadas espero em silêncio um livro sobre trovoadas percorri o país inteiro entrevistando pessoas que foram atingidas por raios e não morreram levei anos juntei muitos depoimentos cada um mais interessante que o outro o livro foi publicado por uma editora pequena mas quase não vendeu ele não era concludente e ninguém se interessa por livros inconcludentes mas a mim isso me pareceu perfeitamente natural um pequeno martelo bate numa das gavetas da minha mente as batidas soam persistentes estou tentando me lembrar de algo realmente importante mas não consigo a senhora saeque retornou a sua escrita e eu desisto e saio do quarto a violenta tempestade de raios e trovoadas continuou por quase uma hora os trovões foram tão fortes que temi ver todos os vidros da biblioteca transformados em cacos a cada clarão o vitral existente no patamar da escada lançava luzes que lembravam fantasmas de eras passadas contra a parede branca oposta mas a duas horas a chuva parou e raios de sol dourados começam a se filtrar por entre nuvens dando a entender que a paz enfim se restabeleceu em meio a suave luminosidade persiste apenas o som das gotas que caem do beiral logo a tarde chega ao fim e eu começo os preparativos para o fechamento da biblioteca a senhora Saeki se despede de mim e de Oshima e se retira o ruído do motor do seu golfe me chega aos ouvidos eu a imagino ao volante girando a chave na ignição digo ao Oshima que consigo dar conta da arrumação noturna sozinho Oshima cantarola a área de uma ópera enquanto lavo o rosto e as mãos e depois também se vai o ruído do motor do seu miata vai aos poucos diminuindo e se apaga por completo agora a biblioteca é só minha o silêncio é mais intenso que o costumeiro volto para o quarto e passo os olhos pela partitura de Kafka Beira Mar que Oshima imprimiu para mim a maioria dos acordes é simples mas existem dois extremamente complexos na passagem de um tema para o outro vou à sala de leitura sento-me ao pequeno piano vertical e toco o acorde o dedilhado é bem difícil treino diversas vezes para acostumar os músculos e as duras penas obtenho uma boa imitação a princípio o acorde me soa simplesmente descabido e errado chego a pensar que alguém se enganou no momento de imprimir a partitura ou que o piano está desafinado mas depois de ouvir com atenção e repetidas vezes os dois acordes intercalados aos poucos dou-me conta de que na verdade são esses dois acordes que sustentam a canção por causa dessas duas harmonias Kafka Beramar deixou de ser uma canção vulgar e se transformou numa peça de profundidade incomum mas de que maneira a senhora Saeki conseguiu idealizar essa rara harmonia retorno ao meu quarto fervo a água no aquecedor elétrico e tomo chá em seguida ponho um a um sobre o prato giratório os discos que trouxe do depósito e os ouço Blonde and Blonde de Bob Dylan White Album dos Beatles Dog of the Bay de Otis Reading Getz Gilberto de Stan Getz Peças que andaram em voga na metade final da década de 60 como eu neste exato momento o rapaz que ocupava este quarto e ao lado e ao lado dele estava a senhora Saeki com certeza posicionava os discos um a um no prato giratório descia sobre eles a agulha e ouvia as melodias que vinham pelo alto falante sinto sinto que o som leva o quarto inteiro e a mim com ele para um tempo distante do atual para um mundo anterior ao meu nascimento e enquanto ouço as canções tento reviver mentalmente com a maior precisão possível o diálogo que mantive esta tarde com a senhora Saeki no escritório do andar superior mas aos 15 anos eu tinha a certeza de que esse lugar existia e também que em alguma parte do mundo eu acharia a entrada para ele sou capaz de ouvir sua voz junto ao meu ouvido sinto outra vez que batem na porta da minha mente de maneira forte e persistente entrada levanto a agulha do disco Getz Gilberto depois tiro o compacto Kafka Beira Mar do envelope e o ponho no disco giratório deixo a agulha cair dee que o o o l do a o o o o o o Tchau, tchau. Ela canta. Os dedos da menina que se afogou tateiam e buscam a pedra da entrada. Ela repanha a barra do vestido azul e contempla a Kafka beira-mar. Acho que a garota que visita este quarto à noite conseguiu encontrar a pedra da entrada. Ela ainda tem 15 anos, continua num mundo à parte e de lá vem até este quarto à noite. Usa o vestido azul claro e contempla a Kafka beira-mar. Então, de maneira súbita e sem propósito algum, lembro-me. Meu pai disse certa vez que tinha sido atingido por um raio. Essa história não me foi contada diretamente por ele. Eu a li numa entrevista que ele deu a um semanário. Na época do acidente, meu pai ainda estudava na faculdade de Belas Artes e ganhava alguns trocados trabalhando como caddy num campo de golfe. Certa tarde de julho, em que ele andava pelo campo na companhia de alguns golfistas, o céu escureceu e uma tempestade repentina desabou sobre eles. Um raio atingiu, então, uma árvore debaixo da qual eles tinham procurado abrigo. A gigantesca árvore se partiu ao meio e um dos golfistas perdeu a vida. Mas, segundo os antes, alertado por algo semelhante a uma premonição, meu pai havia saltado de debaixo da árvore e se salvara. Teve apenas queimaduras leves, cabelo chamuscado, assim como concussão e desmaio ao ser lançado longe pelo raio e bater a cabeça numa pedra. Essa era a história do incidente restar uma pequena cicatriz em sua testa. E era disso que, em pé, na soleira da porta do escritório da senhora Saeki, eu tentara me lembrar enquanto ouvia os trovões. A carreira de meu pai como escultor começara verdadeiramente depois que ele se recuperou desse acidente. A senhora Saeki talvez tenha se avistado com meu pai na época em que andou entrevistando pessoas atingidas por raios para compilar seu livro. A possibilidade existe. Afinal, não há no mundo tanta gente atingida por raios e que tenha sobrevivido. Respiro com cuidado à espera da madrugada. Uma nuvem tinha se partido e o luar ilumina agora as árvores do jardim. As coincidências são excessivas. Há muita coisa convergindo com inacreditável rapidez para um mundo.